Salve galera do Clash Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera vamos fazer uma invasão de vingança aqui, super show de bola hein mano, vários itens aqui interessantes, então se você está chegando no canal através deste vídeo já se inscreva, seja muito bem vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade hein galera, vamos lá. Bora, chegamos aqui na base tá galera, seguinte, vamos colocar um C4 aqui nesta parte aqui da parede, Dark já está posicionado aqui mano, muito louco, coloquei a mochila aqui da Amazon, explodiu um C4, beleza, agora a gente vai colocar outro aqui tá galera, para a gente poder estar entrando nessa base aqui, são 3 C4 que a gente vai ter que utilizar aqui, sinistro, então vamos fazer a eliminação dos zumbis aqui bem rapidamente, beleza? Prontinho, já foi feita a eliminação, tem um gerador aqui tá, depois a gente pega ele, é, vamos pegar tem, rapaz pior que tem mais zumbi aqui, deixa eu fazer a eliminação desse zumbi aqui que ficou para trás, é, tem uma torreta ali também, tá vendo? Não precisa fazer a eliminação dela, deixa ela ali no canto dela, tranquilo, vamos tentar posicionar a C4 aqui e galera, na descrição aí do vídeo tem o link dos grupos tá, para você poder estar entrando e tem uma forma aí também para você poder estar ganhando dinheiro na internet, beleza? clica aí que você vai ficar sabendo como é que faz, já vou estourar aqui, caraca, mano, pode ficar com a minha zumbi, mano, já vou fazer a eliminação desse aqui, bem rapidamente, tá galera, com certeza A galera que já fez aqui, a roupa já quebrou, muito bom, tá? Vamos ver aqui os itens que a gente pega no baú aqui agora, esse baú aqui é sensacional, tá? Já veio, já dois itens extremamente, é, extremamente raros de início do jogo, tá? Aqui a máscara e o capacete de futebol, muito bom Galera, vamos pegar aqui esse outro baú aqui, tem um que tá cheio de roupa, deixa só eu, acho que é esse aqui que tá cheio de roupa, vamos ver Ah, moleque, é um tanto de roupa, mano Sucesso já pegar essas coisas aqui e colocar lá na moto, tá? Vamos levar, olha um tanto de roupa da Swatch, galera, muito bom assim quando pega essas bases assim, cheias de roupa A gente pode estar abastecendo ali a base de uniforme, agora vamos pra cá, ih, rapaz, tem uma torreta aqui, pesada, hein, velho Ah, foi essa base aqui que eu falei pra vocês, tá? Aqui tinha uma torreta logo que eu entrei, agora vamos aqui, é, colocar os itens É que essa, essa invasão aqui é o seguinte, tá? Eu gravei já, era de madrugada, então eu tô fazendo a duplagem aqui, beleza, galera? Vários vídeos aqui que eu, de invasões que eu tenho no canal Olha, vou ter que lotado, moleque, vou pegar aqui essa gasolina toda É, e depois eu só venho só, e venho fazendo a dublagem, né? Às vezes não tem como eu gravar na hora Falando, né? Que tá de madrugada lá, pra acordar todo mundo, eu gravo e depois faço a dublagem, muito bom Vou pegar aqui o restante que tá, a gasolina que ficou E abrir aquele restante dos baús, tá? Essa base aqui, ela é incrível, tem bastante combo dos primeiros que ele tá invadindo Porém, é, não tem como, né, mano? São muitos equatos que a gente vai ter que tá utilizando aqui Pra poder tá abrindo todos os combos, né? Então, três aqui, eu acho que já é o limite pra gente poder tá pegando essas coisas que tem aqui nela, né? O que que ficou faltando aqui? Nada, vou abrir esse outro baúzinho aqui Opa! Sucesso! Galera, se tá gostando da gameplay, já deixa aí seu likezão pra fortalecer, beleza? Ô moleque, olha esse cara, PSS, mano, base boa Compensou o C4 que a gente utilizou aqui, tá? E na descrição aí também, vai ter o link do grupo, do canal que eu criei, tá? O novo canal que eu criei Vou fazer a eliminação dos zumbis aqui, ó, através dos espinhos, tá? Vou ler a base ali pra bateria nos espinhos Tem um canal aí, é Dicas do Dark, tá? Então, várias dicas aí que eu vou gravar pra vocês, tá? Sobrando, sobre o YouTube Eu conto muito com a ajuda de vocês lá Que é o canal do zero, eu criei do zero Quero mostrar pra vocês assim como que faz Pra tá ganhando inscrito e tudo mais Nesse canal novo, tá? Conto muito com a ajuda de vocês, então Pra vocês poderem tá se inscrevendo lá Comentando, deixa aí lá no seu comentário Opa! Vim aqui, ó, canal do Tark Valeu, tamo junto Vamos pegar aqui o restante das coisas Deixa eu ver, aqui tem... Vai, então, Z Vou pegar as roupas, né? Não vou fazer o bug da morte, não, tá? Não precisa, não Até dá, mas Eu já fiz barulho demais aqui nessa base Vamos pegar essas roupas da SWAT aqui Pode ver, ó, já tem um uniforme completo Muito bom Vou colocar essa outra AK-47 pra cá Vou deixar esse... Esse racha-cuca, essas coisas aqui, ó Não é não? Vou colocar pra cá Racha-cuca Deixar tudo organizado aqui Pra vocês verem certinho como é que ficou Ó, e tem mais uma roupa da SWAT aqui Perfeito, hein? Vou colocar aqui a outra roupa Os machados também Vamos deixar pra trás Vou colocar aqui tudo certinho Haha, vou colocar já Capacete pra cá Machado Perfeito, tá, galera? Essa outra roupa aqui Eu vou deixar Vamos usar a atadura Os machadinhos Vou deixar pra trás Vou levar uma roupa dessa daqui, mano Dessa de frio Só pra encher o inventário mesmo O que vocês acharam aí da evasão, galera? Gostaram? Eu achei bastante incrível Aqui os itens que a gente conseguiu, tá? Essa... Essa cobra aqui eu não vou deixar Não vou levar, não Eu gosto mais de reciclar Haha, reciclar eu acho mais interessante Vou levar essa bota aqui Esse casaco E é isso, tá, galera? É isso É isso Beleza? Vamos ver aqui Agora vamos descer E guardar essas coisas Tem um gerador aqui também Pra gente poder pegar, tá? Deixa eu colocar aqui Vamos posicionar ele aqui fora Eu vou lá pegar a moto Pra poder estar levando Esse gerador Tá bem escondido ali Fazer Nossa, passei batido por ele Joga aqui Agora vou lá buscar a moto Pra... Até com o gerador aqui andando O meu carmado, né? Vamos lá Bora Eita, não é isso Travou o negócio Haha, travou Caraca, galera Travou Saí aqui da base E apareceu o Big One Já era, já era Perdi o gerador Mas ainda bem que eu tenho bastante gerador na base Beleza, galera? Então tamo junto Um grande abraço E fui! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!